Olá turminha linda da Horta do Tichá, tudo bem? Muito calor aí na sua região? Nós estamos em pleno verão e o sol está estorricando as plantas, né? Mas eu vou falar pra você que os seus problemas acabaram! Isso aí, você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal mais orgânico do Brasil! Meu nome é Amélia e hoje irei apresentar pra vocês um adubo muito, 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 muito mais do que espetacular! Gente, esse adubo verde aqui, ó, meio melequento, né? Mas que as plantas elas vão agradecer você pelos muitos nutrientes que ela possui. E ainda ela ameniza a sede da planta, né? Porque esse calor aí, as plantas acabam sofrendo, certo? Tá aqui o meu adubo líquido pronto pra uso. Mas calma, 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 calma que eu vou te ensinar um passo a passo certinho pra dar tudo certinho, pra nada dar errado! Este daqui que é o princípio ativo, né? Que nós vamos utilizar aí. Pronto! Vou usar essa outra também. Quem já assistiu um outro vídeo da babosa que eu passo no rosto, gente, eu falo pra tirar essa parte amarela que ela escorre, que seria a aloína, que ela é tóxica aí para o nosso rosto, para a nossa pele, né? Mas, pra gente fazer o adubo, esse negócio amarelo aqui, gente, é muito importante. É ela que vai fazer com que fixe os nutrientes na planta. Agora eu vou retirar essas espinhas e picar ela. Todas eu retirei os espinhos e piquei agora em pedaços menores. Agora eu vou bater no liquidificador. Coloquei água aí até cobrir, né? As babosas. Você pode utilizar o liquidificador da sua casa mesmo, da cozinha mesmo, porque a babosa ela não é tóxica, tá? Virou até um suco gostoso, né? Agora eu vou colocar em dois frascos, né? Como eu usei aqui duas folhas de babosa, então cada um dá dois litros de água, certo? Esse aqui é o adubo, eu vou usar como adubo. Agora eu vou preencher para dois litros de água. Esse outro aqui eu vou coar ele num tecido, pra depois usar como fertilizante foliar. É isso, é um coador de café que uma amiga me fez, né? Deu pra mim. Então eu utilizo aqui na horta. É só colocar aqui nesse saco. Esse é o foliar. Eu cheguei aqui na minha hortinha, eu tenho algumas mudas aqui, né? Tô precisando que elas deem um up, então eu vou borrifar, olha, o fertilizante nelas pra que aguentem essa temperatura quente, né? E ainda que consigam crescer mais um pouquinho pra eu poder fazer o transplante. Tem uma vaquinha aqui, tá vendo? Ela começa a vir, gente, essa vaquinha aqui. Ela fura todo o meu pé de pimenta. Como esse adubo fertilizante aqui, a babosa, ela tem um sabor amargo, evita também das vaquinhas comerem a nossa planta, tá? Esse aqui é o meu pé de maracujá. Também, né? Vem as borboletas. A minha couve, tadinha, a couve já tá precisando replantar, mas também a gente pode passar nelas pra dar um up. Tenho mais pimenta aqui, passo nelas também, tá? O cubo você pode aí colocar nas suas plantinhas, né? Vou colocar aqui no meu pézinho de berinjela, você pode regar. Meu pé de tomate, você pode regar. De manjericão, vou colocar um pouquinho em cada um aqui. Ele tá plantado, gente, numa garrafa pet. Olha que linda que ela tá. Tá numa garrafa pet, olha. E nas minhas budinhas também eu posso regar ela. E esse procedimento você pode fazer de manhãzinha ou de tardezinha, tá? Nunca ao sol. Gente, agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. Olha isso aqui. Que coisa linda. Olha como ela cresceu, né? Já tá mais que na hora de transplantar agora. Olha a minha alfacezinha aqui, ó, gente. Esse também era pra transplantar, mas olha, nem deu tempo. A babosa já fez o efeito. Tá pronta aqui, gente, pra transplantar hoje ainda. Deixa eu mostrar outros resultados. Aqui também. Olha como cresceu a minha alface. Essa daqui é uma flor que eu plantei do lado, gente, da alface. Eu acho que vai crescer muito isso aqui. As folhas ficaram enormes, assim, viçosas mesmo. E o meu coentro, olha isso aqui, gente. Como cresceu. Gente, babosa. É espetacular. Demais, demais. Olha isso. É foliar ou regando ela, gente. Não deixa de fazer esse adubo dois em um. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia pra você. E quem gostou, comente aí embaixo. Tchau. Tchau.